Olha, eu quero falar pra vocês de uma operação policial que resultou na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas em José de Freitas. Nós vamos ver tudo em detalhes com Damião Soares, direto do município. Uma mulher identificada como Francisca Romária Mendes da Conceição e dois jovens, Juan da Silva Souza e Francisco Alain Mendes da Conceição, foram presos na manhã desta quarta-feira na cidade de José de Freitas. Os três são acusados de associação criminosa e tráfico de drogas. Eles foram presos entre as divisas dos bairros Suco de Uva e Matadouro. A operação é um resultado realizado pela polícia civil, que identificou que o local seria um ponto de vendas de drogas aqui na cidade. A gente realizou três prisões em flagrante. Foram dois homens e uma mulher de 27, 26 e 20 anos. E foram encontrados bastante drogas, assim. Foram 15 invólucros de maconha, algumas pedras de crack, uma trouxinha de cocaína. Assim como mil reais trocados em espécie, aproximadamente. Uma balança de precisão e diversos invólucros aí que servem para a indolação da droga. Essas três pessoas foram presas na operação que a gente denominou Onze do Beco, num bairro Matadouro, em José de Freitas, onde a gente acredita que funcionava uma das maiores bocas aí de tráfico de drogas da cidade. Os três suspeitos, sendo dois homens e uma mulher, foram encaminhados à central de flagrantes, aonde o procedimento será finalizado nos próximos dias e entregue ao Poder Judiciário para as devidas providências legais. Está aí, parabenizar o delegado André Moreno e toda a sua equipe lá em José de Freitas, onde nós temos uma grande audiência, população maravilhosa.